Delegada Rogéria Neves, encerrando o ano de 2018, qual a análise que a delegada faz aos trabalhos da Polícia Civil aqui no município de Itapajé nesse ano? A Polícia Civil de Itapajé trabalhou bastante nesse ano de 2018. Nós respondemos por mais duas outras cidades, que também Tejussuoca e Iraussuba. E temos utilizado da melhor forma os recursos que nos são disponibilizados, que a população pode ter certeza que nós temos dado o melhor do nosso trabalho. Nós temos nos esforçado bastante para que a gente possa atender as necessidades da população desses três municípios. O último homicídio a gente conseguiu solucionar em menos de 24 horas, mas foi fundamental a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar e a integração também que a gente está tendo muito boa com a sociedade, que tem realizado as denúncias anônimas por meio do WhatsApp que a gente disponibilizou para a população. Extremamente importante a participação da sociedade para que a gente possa solucionar os crimes de forma mais rápida. Porque como a gente vê nesses crimes de homicídio, a população acaba sabendo ou ouvindo falar quem foi o autor dos crimes e muitos não têm coragem de denunciar, porém o WhatsApp tem sido de fundamental importância, porque eles fazem a denúncia e não precisam se identificar. Eles sabem que o sigilo vai ser mantido. Quando eu fui chamada para ser delegada de Itapajé, a minha prioridade foi em relação a esses crimes de abuso sexual. Então, nesses últimos cinco meses que eu estou aqui, a gente remeteu para a justiça, a gente iniciou e finalizou 34 inquéritos relacionados a abusos sexuais. Então, a gente tem trabalhado bastante de forma alinhada com o Conselho Tutelar para que a gente possa solucionar de forma mais rápida. Quando o Conselho chega aqui, eles já trazem as vítimas, que geralmente a grande maioria das notícias, elas são por meio do Conselho Tutelar. Então, a gente já escuta a vítima, já escuta a testemunha, já expede a guia e fica faltando muitas vezes só o agressor. Então, a gente tem conseguido solucionar esses casos de forma muito rápida. A segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, é muito importante a parceria, não só entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A gente troca bastante informações, como também com o Ministério Público, que muitas vezes só por meio de um telefonema a gente já faz um pedido, às vezes não precisa nem oficiar, e principalmente a população. Depois, se for possível, colocar o número do WhatsApp para que as pessoas continuem denunciando, para que a gente possa diminuir a criminalidade aqui no município de Itapajé. Dizer como mensagem é que a gente está dando o melhor do que a gente pode. Com todos os recursos que a gente tem, a gente está tentando utilizar da melhor forma possível. Os recursos que não são disponibilizados, porque são três cidades que a gente responde em população, acho que mais de 90 mil habitantes, somando as três cidades, mas que a população possa ter certeza que a gente está trabalhando, que a gente está dando o nosso melhor, para que a gente possa solucionar os crimes e atender as necessidades da população desses três municípios. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação. e não esqueça de ativar o sininho 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 de ativar.